Bom, vou falar agora de Procon, porque o Procon de Três Lagoas realizou uma pesquisa de preços nas lojas de pet shop de Três Lagoas para auxiliar os tutores na hora de comprar remédios e rações para o seu animal. Acompanhe. Pesquisa daqui, pesquisa dali, de olho nos preços, nas marcas e na qualidade. Assim tem sido cada ida ao pet shop para comprar produtos veterinários para a cadela de Ana. A doutora Cirlei precisa pôr tudo na ponta do lápis que é para não perder o orçamento. Tem que fazer, tem que fazer até mesmo comparação de preço e de qualidade. Então tem que fazer. É igual quando nós vamos ao supermercado comprar produtos para nós mesmos consumirmos. A gente procura um produto da melhor qualidade. Ela está meia do adói, está com pneumonia, então precisa dar um suplemento vitamínico para ela, para dar um complemento na ração dela também. Gasta. É em torno de 25 quilos a cada 20 dias. Quase um quilo por dia. Quase um quilo por dia. Para não desamparar consumidores como a Cirlei, a indústria vem inovando na criação de tipos e de categorias das rações. Como explica Reinaldo Machado, gerente deste pet shop. Devido a grande alta que teve, questão de milho, questão de subproduto para estar fabricando todas essas rações, o que as fábricas vendo esse nicho, vendo essa questão, também para solucionar o problema para o cliente final? Elas pegaram outras rações que eram combate, que eram prêmio, elas passaram para prêmio especial, passaram para superprêmio para estar melhorando a ração, mas eles não subiram o valor da ração. Então, o que acontece? A própria fábrica em si entendeu que o cliente necessita de preço e qualidade. Não é somente nos supermercados que o consumidor precisa olhar com bastante cuidado o preço dos produtos nas gôndolas. Também ocorre a mesma prática nas prateleiras de um pet shop. Pensando nisso, é que as fábricas estão mudando e dando mais opções aos consumidores. Somente neste estabelecimento são mais de 100 tipos de rações para cães e gatos. Por isso que aumentou tanto a variedade de ração hoje. Um exemplo, hoje aqui com a gente, a gente tem mais de 70 tipos de ração a granel. A granel. Com o que a gente tem de saco, a gente tem mais de 100 tipos de ração. Então, assim, o leque é muito grande, justamente para atender o cliente por questão de qualidade e preço. Não é somente a tutora da Diana que anda analisando com cautela os preços dos insumos para a mascotinha da casa. O Procon chegou a realizar uma pesquisa de preços em 14 lojas de pet shop de Três Lagoas. O levantamento verificou preços de 3 vermífugos, 10 vacinas, 64 rações e marcas de 3 remédios para carrapatos. O vermífugo é o produto que tem maior variação de preço. Ele é comercializado a R$ 10,00 em um pet e a R$ 56,00 em outro. A vacina antirrábica importada sofre uma variação de 100%, custando R$ 30,00 na loja mais barata e R$ 60,00 em outro estabelecimento. O levantamento indica que rações para cães adultos podem ser adquiridas custando até R$ 364,00 o saco de 20 quilos. Segundo o Reinaldo, o encarecimento do milho é o que tem afetado o valor final no preço das rações. O que mais teve um reajuste muito grande hoje foi a questão do milho, a questão do subproduto para a fabricação da ração. A questão das vacinas, os medicamentos, teve altas, mas as altas normais do mercado.